Bem-vindos ao B de Barbárie, eu já vou falar com vocês sobre Pedras de Calcutá, do Caio Fernando Abreu. Bom, esse livro é o famoso terceiro livro que eu venho falando aqui pra vocês. Ele foi citado no prefácio como o livro em que realmente o Caio ganha a voz pelo qual ele foi conhecido. Eu fiquei muito feliz que O Ovo Apunhalado já era um livro que mostrava uma voz mais original do autor, mas a gente percebe, lendo esse, o que é realmente a voz original do Caio. Essa união entre o abstrato e o social, entre o subjetivo e a militância dele, principalmente porque ele está escrevendo ali durante a ditadura militar ainda. Vou até pegar aqui o ano correto de publicação desse livro. Mas aqui, esse livro é de 77. O próximo livro, que é o Morangos, ainda é escrito durante a ditadura. E depois a gente vai ter uma produção do Caio pós-ditadura militar. E já é interessante ver algumas questões aqui dentro que são muito bem elaboradas e que apesar da gente ver aqueles resquícios de, digamos assim, inspiração na Lígia, inspiração na Clarice, às vezes até em Hilda, por mais que existam esses elementos, eu acho que o Caio aqui já conseguiu se apropriar deles e transmitir eles para a gente numa voz muito mais original. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou deixar aqui para vocês, depois da minha fala, falas de algumas pessoas lá do grupo do Morangos, dos contos mofados, desculpa, dos contos mofados. Pouca gente se voluntariou, mas eu acho que no Morangos isso tende a mudar um pouquinho, tanto porque mais gente vai ler, tanto quanto porque pode ser que o pessoal se incentive por esse vídeo aqui. Então eu vou falar de um conto que eu gostei muito, que vem bem no começo do livro, e depois eu vou passar a voz para essas pessoas, então eu peço que vocês já se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer no final, ou no inscrever-se, no botão que aparece aqui embaixo em vermelho. Algumas dessas pessoas que eu vou colocar aqui também tem instagrams, literários, canais, etc. Todas as informações vão estar no box de descrição. Se não tiver colocado, me dê em bronca e me avisem que eu atualizo lá com certeza. O conto que eu escolhi falar para vocês aqui é o Holocausto, que é um conto que é o segundo conto do livro, e é interessante porque ele começa fazendo esse resgate do Holocausto, mas ele não chega a falar do Holocausto. E esse livro, esse conto, eu acho que ele me marcou muito, muito por causa do momento em que a gente está. Ele conta a história de um homem que começa a sentir dores e tudo mais, e ele começa a não conseguir impedir que essas dores continuem. Então, ele sente uma dor de dente, que ele fala que no começo ele fazia assim e parava. Depois ele não consegue impedir mais essa dor. Aí ele fala que ele começou a se coçar e sentir bolhos. Mas ele está em um lugar escuro, então ele não consegue ver. E aí ele vê que alguém decide fazer uma fogueira, né? Então, quebra algum dos móveis da casa para fazer uma fogueira. Aí ele se aproxima da fogueira e quando ele coloca as mãos, ele vê as bolhas que estão no corpo dele. E ele fica amedrontado, achando que se as pessoas descobrirem que ele está daquela forma, ele pode ser expulso daquela casa, ele pode ser tirado do convívio social. E aí, quando ele se aproxima da fogueira, ele vê que todas as pessoas ali ao redor tem essas bolhas, tem esses problemas, essas doenças. Então, ele não é uma exceção ali, né? Eles estão todos unidos por essa questão física. E eu até anotei aqui, esse conto, ele termina, ele não é um conto fechado, mas ele termina com o questionamento, porque quando acabam todas as coisas na casa para poder fazer fogo, eles começam a se questionar quanto tempo demoraria para que algum deles se jogasse na fogueira. Porque se jogar na fogueira, faria mais fogo para os outros, mas também cessaria toda aquela dor. Então, existe essa questão da perda da humanidade e de dignidade pelos machucados, pelas feridas, pelo medo de se mostrar socialmente. Depois tem a questão da autoimulação, né? Que é a purificação pelo fogo e a purificação pelo coletivo. E que a autoimulação, ela pode não ser vista literalmente como a imulação, como é feito em vários países árabes, mas pode ser visto como um sacrifício que muitos militanos faziam na época da ditadura militar, né? Pelo coletivo. E eu me lembrei muito também do conto da Marina Henriques ou As Coisas que Perdemos no Fogo, que é o conto que dá nome à coletânea. Consegui fazer um paralelo ali entre essa questão social, o quanto nós somos jogados na fogueira, o quanto nos propomos a nos jogar nessas fogueiras, que são fogueiras completamente sociais, não fogueiras necessariamente literais, né? Mas é isso, gente, não vou me estender muito aqui, vou deixar vocês com o pessoal aí. Espero que vocês gostem desse formato. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. É isso, um beijo. E até. Sou Paulo Lani, do Lendo Arte. A Bárbara me convidou aqui pra eu fazer uma breve análise de alguns dos contos que nós estamos lendo juntos, do Pedra Descalcutá, do Caio Fernando de Abril. Eu tenho essa versão aqui, do conto completo dele, e eu fiquei responsável por falar de três contos. O primeiro deles, que na verdade se relaciona com o segundo, é o Mergulho. Mergulho 1, Mergulho 2. Eu gosto muito desses contos, que são quase que micro contos. Eles têm no máximo uma página, no máximo uma página e pouco. O Mergulho 2 ainda é mais curto. E é o que eu chamo de conto ninja, rápido e fatal. E Mergulho 1, ele traz um homem que, ao acordar de manhã, começa a se esvair em água. Quase que como que um conto fantástico, né? Enquanto no segundo, Mergulho, esse homem, ele tá dormindo, e ele desperta do sol algumas vezes, com a água enchendo no seu quarto. Caio Fernando de Abril, ele sempre remete a histórias que falam muito sobre o coração, que falam muito sobre sentimento, que falam muito sobre o sofrimento interno, sabe? essa desconexão total que as pessoas têm com o seu próprio ser. E muito disso passa pela questão da homossexualidade, pela questão de uma opressão de uma sociedade conservadora. Ele escreveu esses contos em um período de ditadura militar, que tava bem no auge, no dono de chumbo. Então, é esse momento que ele tem que olhar pra dentro, porque pra fora tá inaceitável, não dá pra entender o que tá acontecendo, ou o que é dito não acontece, o que é visto não é o que a gente sabe que tá acontecendo por trás dos panos. Então, esses contos dele sempre versam de alguma forma ou outra com isso. Em Mergulho 1 tem até um tom otimista. Esse homem, ele se esvai em água, ele começa a sentir que ele se torna extremamente maleável, extremamente instável. Mas ele gosta dessa entrega, ele se escorrega por isso, até o momento que ele passa na porta da casa. Então, que é o momento que ele volta a ficar sólido, ele volta a ser um como qualquer outro, e aí, no final, até diz que ele... ó, ele se contraiu, se distendeu e cesou, inteiro e vazio. Não passava de uma gota imensa na imensa massa de água que descia das outras casas inundando as ruas. Ou seja, ao mesmo tempo que ele se torna vazio porque ele sai do seu ambiente de conforto, ele vai pra rua, ele se perde nesse oceano que é esse mar de pessoas que também passam pela mesma situação que ele, mas que não versam entre si e que se obrigam a se solidificar nesse meio social. então, ele tem esse tom otimista pela liberdade íntima que ele se permite, mas também tem esse tom mais pessimista pelo fato dele não conseguir levar adiante e sair da porta da casa pra rua, né? já no mergulho 2 já é outro tom já é um conto que tá no meio do livro e esse conto ele mostra que na verdade essa liberdade pessoal não acontece de fato porque primeiro começa o conto já falando que ele sonhou que o navio começara a afundar ou seja, essa liberdade que ele sentiu lá no mergulho 1 na verdade não era bem uma liberdade é um navio que já estava naufragando são três noites são três pesadelos digamos assim e no último a gente não sabe o que acontece com essa água porque no primeiro a água tá nos pés no segundo a água já tá na cintura no terceiro ele só diz que o navio dos sonhos afundou então o que afundou, né? que homem o que aconteceu com ele pra ele afundar dessa forma por que que ele perdeu essa batalha por que que ele se entregou a isso é um excelente micro-conto assim pra introduzir essa segunda parte do livro que traz bastante coisas acerca bastante coisas acerca da política desse mundo dos internos por fim uma história de borboletas que pra mim é um dos contos mais lindos do caso Fernando de Abril é um conto extremamente evocativo me traz muita coisa uma história de borboletas é basicamente a história de um narrador que interna o amante dele que é o André e após o André ver borboletas de cores diferentes e começar a agir de forma muito estranha dentro da sociedade então ele interna o André mas depois ele começa a reconhecer que ele também sente e também vê essas borboletas também vê borboletas de cores diferentes e acaba sendo internado também pra mim essa analogia tem mil possibilidades para serem pensadas uma delas que essas borboletas que se vê em torno do André e que se vê em torno do narrador me remetem na lata com Gabriel Garcia Marques por causa do Seno de Solidão que a gente tem um personagem lá que é o Maurício Babilônia que pra mim é um dos personagens mais lindos do livro que ele é rodeado por borboletas amarelas o tempo inteiro e é um dos personagens que tem um final mais trágico da história de amor mais incompleta então é é muito triste essa história e que que me remete justamente a essa do casal gay que enfim é essa caminha entre a loucura e a sanidade primeiro porque a loucura seria dessa de você ver borboletas e ver borboletas coloridas de cada cor apresentar uma coisa então a borboleta amarela é boa já a borboleta preta é morte é assustadora vermelha tem a ver com sangue e aí então quando ele vê borboletas cores mais amigáveis pra ele ele tá ele fica bem feliz quando ele vê outras mais assustadoras ele fica completamente alucinado com medo e tudo então é bem é bem doloroso você ver esse processo dessa loucura principalmente o narrador vendo o amor da vida dele caindo nisso é muito doloroso e aí só que também tem essa coisa do é uma loucura de fato ou ele simplesmente ele tá vendo coisas que a sociedade parou de ver parou de ver cores uma sociedade que é tão preta ou branco 8 ou 80 é tão extremos essa possibilidade de ver uma gradação de cores de ver a natureza né que a borboleta remexe aí essa questão também tudo isso se perde né numa sociedade extremamente autoritária e tudo mais e outra coisa é que como só o narrador e só o André vêem essa situação quando eles vão juntos para o manicômio eles mantêm contato eles voltam a ficar juntos de certa forma felizes na sua dor e na sua felicidade ele também remexe a essa a única possibilidade que o casal tem de ter algo não, aliás a única coisa que eles compartilham é algo que eles não podem compartilhar com a sociedade é como se essa homofobia de uma sociedade inteira fizesse com que eles criassem códigos particulares e que esses códigos não pudessem ser traduzidos para a sociedade de uma forma geral então percebe como pode ser também uma questão extremamente abstrata ou pode ser uma questão extremamente abstrata porque traz essa possibilidade de perceber as pessoas de uma outra forma de uma forma sinestésica mistura sensações pode ser uma coisa mais médica uma questão da loucura e da sanidade que tem a ver com a insalubridade tem tudo aí no meio e também pode ser uma questão política mesmo desse universo extremamente conservador e autoritário que não permisse que outros com a sua individualidade se expresse é isso pessoal espero que vocês tenham gostado é uma breve análise mesmo tá obrigado Bárbara Oi meu nome é Kelly desse último livro que a gente leu no projeto o conto que mais me marcou e que eu reli algumas vezes e foi um conto que ficou comigo chama-se O Inimigo Secreto ele é um conto curto simples basicamente é um homem que começa a receber cartas de alguém falando sobre coisas não muito louváveis e vergonhosas que ele fez na sua vida talvez eu seja um pouco ingênua porque a maioria das pessoas disse que já percebeu no início quem estava falando eu ainda demorei um tempinho só fui percebendo mais ao final mas enfim basicamente eu acho que é um conto sobre consciência sobre tudo aquilo que você vai empurrando as coisas que você faz que são um pouco sombrias e que são feias que todos nós fazemos todos nós temos esse lado vergonhoso e a gente simplesmente vai empurrando isso conforme a vida vai passando e em algum momento pode ser que a nossa consciência comece a nos cobrar no sentido de jogar isso tudo em cima da gente em forma de lembranças de culpa e etc então como eu disse eu relio algumas vezes esse conto e a cada vez que eu releio eu tenho uma nova ideia sobre ele então eu acho que é isso que faz um bom contista também é o fato de escrever contos que na releitura tomam alguns outros significados a cada releitura que você faz então é isso se eu começasse a receber cartas hoje falando sobre coisas que eu fiz e que eu pensei e que eu quis na minha vida será que qual seria o impacto que isso teria sobre mim será que eu me mataria será que eu ficaria louca será que eu continuaria seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo mesmo sabendo que isso tudo está lá apitando na minha cabeça eu acho que tem muita gente que vive de fato assim então enfim faz a gente pensar um pouco também sobre um nível um pouco mais pessoal e íntimo o que a gente faria se começasse a receber cartas da nossa própria consciência e aí Obrigado.